Olá, meu nome é Hugo, sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Estruturas da UFMG e vou apresentar o trabalho intitulado Phase Field Modern Nova Difusive Crack with FEM. Esse trabalho é orientado pelos professores Roque e Lapo, do Departamento de Engenharia de Estruturas da UFMG. Esse trabalho é dividido em cinco tópicos e vou falar um pouquinho sobre cada um deles ao longo da apresentação. A fratura é um mecanismo de falha muito importante na engenharia dos materiais. Um dos precursores no estudo da fratura é Griffith, porém seu critério considera um corpo como uma trinca preexistente que se aumenta quando esse corpo atinge um determinado nível de energia. Além da necessidade dessa trinca preexistente, o critério de Griffith não consegue descrever o caminho da trinca. Uma das vantagens do modelo de Phase Field é a descrição da trinca sem a necessidade de sua representação geométrica. O Phase Field incorpora um campo contínuo e variável que, representado pela letra Φ, insere no modelo uma transição contínua e suave entre o material intacto e o material completamente degradado. Quando Φ é igual a 1, o material está completamente degradado, e quando Φ é igual a 0, o material está intacto. Conforme podemos ver na figura abaixo, considerando o ensaio de tração axial numa barra, o critério de Griffith é a primeira figura, que considera uma degradação da trinca somente na região central, com o material da vizinhança intacto. E a segunda figura representa o Phase Field, que considera a degradação como uma variação suave e contínua. O Phase Field também introduz um parâmetro L0 que relaciona o quão grande será essa região de degradação. Esse trabalho apresenta algumas técnicas de implementação do Phase Field no Insane, que é um software livre do Departamento de Engenharia e Estruturas da UFMG. É importante falar também que, ao se tratar de Phase Field, é encontrado na literatura os termos isotrópicos e anisotrópicos. O termo isotrópico se refere ao modelo constitutivo de Phase Field que não faz distinção entre a parte comprimida e a parte tracionada, e o modelo anisotrópico faz essa distinção. Os modelos de Phase Field possuem algumas funções que são chave do seu funcionamento. Temos a função gamma, função densidade de trincas, que representa a distribuição das trincas ao longo do corpo. Essa função depende de α, que é chamada função geométrica da trinca, e que é muito utilizado α igual a f², uma vez que essa função permite a utilização de um solver no qual as condições de contorno para o Phase Field ficam automaticamente satisfeitas. O parâmetro C0 depende diretamente de α por meio dessa integral. Assim sendo, no funcional de energia, a parcela devida à trinca é calculada como integral no volume dessa função gamma multiplicado pela energia de fratura. A energia de deformação é degradada pela função de degradação de energia, função G. Essa função é responsável por degradar a parte de energia que vem da tração. Lembrando que nos modelos isotrópicos não é feita essa distinção entre parte comprimida e tracionada, e então essa função G acaba degradando toda a energia. A tabela e gráfico apresentados representam alguns exemplos de função G, e conforme podemos perceber, ela deve satisfazer algumas propriedades, como G de 0 é 1, G de 1 é 0. Essa função deve ser monotônica decrescente e não deve apresentar variações bruscas na interface entre material intacto e material degradado. Ou seja, a primeira derivada dela, quando o φ é igual a 1, deve ser igual a 0. Com tudo isso que foi mostrado, nosso funcional de energia, portanto, é calculado como é mostrado no slide. Tem essa primeira parcela, que envolve a energia de deformação, que agora também depende de φ via função G. Esse funcional também depende de gamma e depende também das forças aplicadas. A partir desse funcional de energia, pode-se demonstrar o sistema de equações 5 como a forma em elementos finitos do problema. Observe que a primeira equação já é conhecida do método dos elementos finitos, e que o phase field insere uma equação adicional no problema. Existem duas abordagens para solucionar o problema do phase field. Temos o solver monolítico e o alternado. O solver monolítico tenta resolver as duas equações daquele sistema de equações que eu mostrei no mesmo passo. Esse solver costuma apresentar muitos problemas de convergência, porque o funcional de energia, nesse caso, não é convexo. Para resolver esse problema, existe o solver alternado, que desacopla o problema e resolve separadamente deslocamentos e phase field. Foi criada no Insane uma nova classe para representar o modelo constitutivo. E as matrizes constitutivas e matrizes bem implementadas para o solver monolítico são essas apresentadas aí no slide. É importante ressaltar que essa matriz constitutiva é diagonal. O primeiro termo dela é a matriz constitutiva dos deslocamentos. O termo na posição 2.1 e 1.2, que dão o mesmo resultado, fazem o acoplamento entre o deslocamento e o phase field. E os demais termos já são referentes ao phase field. O tensor dual, aí chamado de sigma, também está apresentado. Assim, como já relatado em artigos, a gente não obteve bons resultados com esse solver e, portanto, os exemplos que eu vou mostrar adiante são referentes ao solver alternado. O solver alternado, ele desacopla esse problema e ele resolve separadamente phase field e deslocamentos. As matrizes constitutivas e B implementadas para o solver alternado são essas daí apresentadas. Percebam que, para resolver a parte referente aos deslocamentos, é feito tudo conforme o método dos elementos finitos tradicional já fazia. E, para resolver a parte do phase field, é utilizada as matrizes constitutiva e matriz B apresentadas em 7. Todos os resultados obtidos que eu mostrarei em seguida utilizaram as funções G igual a 1 menos F quadrado e α igual a F quadrado. Além do comportamento estrutural, o comportamento material também foi investigado e o valor da tração máxima foi comparado com o valor teórico dado por Vu através da fórmula da equação 9. O primeiro teste realizado trata-se de um ensaio de desalinhamento com matrínica inicial conforme podemos ver na figura. Foi utilizada uma malha de 100 por 100 elementos e obteve-se essa curva fator de carga versus deslocamento. Para o teste do material, foi feito um ensaio apresentado e gerou-se essa curva fator de carga versus deslocamento. Utilizando-se a equação de Vu, é calculada a tração máxima como 1.412 kN por mm², uma diferença de apenas 2,2% com o valor máximo obtido pelo gráfico. Esse é o vídeo mostrando a evolução do phase field com a carga e o que se pode notar é que, por se tratar do modelo constitutivo isotrópico, que não faz diferença entre tração e compressão, nós vemos um resultado com a trinca crescendo, tanto na região comprimida quanto na região tracionada. O segundo teste é de um ensaio de tração assimétrica. Foi utilizada uma malha triangular refinada apenas na região de crescimento da trinca. Nesse slide está apresentada a curva fator de carga versus deslocamento para o ensaio. Para o teste do material, foi feito o ensaio apresentado e gerou-se essa curva de fator de carga versus deslocamento. Utilizando a equação de Vu, é calculada a tração máxima como 0.119 kN por mm², uma diferença de 5,6% com o valor máximo obtido pelo gráfico. E aqui a gente pode ver a evolução do phase field de deslocamento com o incremento da carga. Aqui termina o artigo submetido ao silêncio, que quando foi escrito somente o modelo isotrópico estava implementado. Agora já temos modelos anisotrópicos implementados e esse vídeo representa o mesmo teste de cisalhamento analisado pelo modelo constitutivo anisotrópico de Mierre. Podemos perceber que agora a trinca cresce apenas nas regiões de tração. Assim sendo, fica aqui o meu agradecimento a todos e também aos órgãos de fomento à pesquisa. Mierre. Mierre. Mierre.